O Boa Aventura, ele fez uma pergunta assim, estou com um barulho na roda da frente, sabe o que é? Essa pergunta é preciso ligar o modo Netão, o Chibone, o Paranormal. Uma pergunta como essa, o Boa Aventura, desculpa pela brincadeira aí cara, mas não podemos perder, não tem como cara, qualquer coisa que eu falasse para você aqui é uma mera especulação, é impossível, ainda mais você falar com uma pergunta, estou com um barulho na roda da frente, o que é? Só sendo o Paranormal, Netão, o Chibone, o Paranormal. Você assistiu o filme Tira o Tapesada 2, quando ele fala que é o Johnny, o Chibone e o Paranormal, então eu sou o Netão, o Chibone e o Paranormal. Meu nome é Johnny, o Chibone, meu nome é Johnny, o Chibone e eu sou um Paranormal da rede de Sankwa.